É isso aí pessoal, agora o momento, um momento importante, a pesagem inicial, porque a gente vai, a cada semana né Marielin, a cada semana nós vamos acompanhar essas garotas bem aqui né, pra ver o quanto que elas estão perdendo, mas vamos aqui agora, a partir desse momento eu quero convidar a primeira participante, a Leidiane, pra ela fazer a pesagem inicial, presta atenção hein, Eu peço pra vocês acompanharem essas participantes aqui, Leidiane, agora esse momento aqui, deixa eu ver, pode ir pra balanço, a Leidiane, ela está com 100 quilos e 35,40, 35,40, 35,40, 35, 100 quilos e 35 gramas, ela vai perder hein Leidiane, você olha assim 100 quilos e você vê assim, Daqui uns dias né Ah, eu já me vejo aí com 75, 80, no máximo 80 quilos, em breve, não vai demorar muito não, porque força de vontade é o que não está faltando aqui nessa pessoa, e vamos lá É isso daí pessoal, me motivo né, com essas participantes aqui né, a próxima participante é a Divina, Divina representando aí o Jardim Irani, não é isso? É isso aí, atenção, a Divina está com 84,35 ou 30? 35? 35, 84,35 pessoal, 84,35, vai perder, vai perder mais ainda hein, atenção, acompanhe o histórico da Divina Próxima participante, a minha amiga Angra, minha amiga Angra, lá da Fazenda Recanto Feliz, pode se posicionar Angra Atenção Paulo Henrique, atenção, 104,10, 104 quilos e 10 gramas, hein Angra, isso daí onde vai, isso daqui semana por semana né, vai diminuindo Diminuir com fé em Deus É isso aí, eu gosto da motivação, próxima representante aqui, participante aqui, é a minha amiga Júlia, pode se posicionar Júlia, agora é você A Júlia está pesando, 80 quilos e 25 gramas, peraí, o negócio está se posicionando não, 80 quilos e 25 gramas Como é que você falou aí? Misericórdia Não, relaxa, isso aí é por pouco tempo, é por pouco tempo, só tomar o Opivita 80,25 né Próxima participante Ela é a? A minha amiga Rosilene Atenção, ela para na posição aí 92 quilos e 45 92 quilos e 45 gramas, hein Esse daí vai diminuir, vai diminuir, vai descer em algumas, algumas casas decimais, não é não Rosilene? Não, meu Jesus Aqui pessoal, né, hoje a gente está recebendo aqui a Raelle Alcântara também Ela também é a sexta participante, ela vai participar também desse reality show Ela não pôde estar aqui junto com as outras, hoje é, lembrando que hoje é segunda-feira E a gente, ela estava viajando Por que você, estava viajando para onde? O que aconteceu, Raelle? Eu estava na cidade aqui próxima, precisei me ausentar, né? Mas eu estou aqui agora, vou participar Não vamos ganhar essa, eu sou bem animada Então é isso, o importante é que ela vai entrar no reality show O Emagreça Já! E vai tomar esse kit emagrecedor O Pivita, que é o suplemento alimentar Mais o chá E ela também vai entrar na competição, mas você vai entrar para ganhar? Para ganhar a competição ou só para perder peso mesmo? Para ganhar, para perder peso e para ganhar a competição É isso, Bendaí, ela está otimista, né? Mas assim, vamos ver, ela vai receber o kit dela, O Pivita, hoje Mas primeiro, ela tem que fazer a pesagem inicial Vamos ver, vamos para a balança Atenção, está aqui a balança, está aqui a Raelle Vamos ver qual o peso dela, a pesagem inicial, hein? Ela vai perder, já estou vendo bem aqui uma sereia Já estou vendo aqui uma sereia Já estou vendo bem aqui uma paniquete Daqui a três meses, vamos ver o peso inicial dela Ela está pesando, atenção Sem respirar, sem respirar Está variando ali, né? 107 quilos e 15 107 quilos e 15 gramas É o peso da Raelle, deixa eu registrar aqui 100 e quanto mesmo? Oi, já esqueci 107 e 15 Ah tá, 107 É isso, Bendaí Agora ela vai receber, né? O kit O Pivita O emagrecedor Que vai, com certeza Dar uma nova vida para ela A gente vai fazer a entrega, né? Do kit O Pivita Lembrando que esse kit Raelle, né? Você vai receber gratuitamente E vai fazer o uso dele Né? Você vai fazer o uso E tem que também se adaptar à alimentação, né? A drogaria Santiago vai te passar Um cardápio, enfim, né? Vai te acompanhar Ah, sim, né? Eu estou muito feliz E vai dar certo Eu estou confiante Com essa reeducação alimentar, né? Juntamente com esse O Pivita Eu vou perder muito peso Então é esse daqui Então vamos fazer aqui a entrega para ela Lembrando que esse kit é para 15 dias Depois que passar 15 dias Elas vão receber mais um outro kit E agora, meu amigo Você é de onde mesmo? Fala de qual bairro você mora em Cobar? Eu moro no centro Na Avenida Tocantins Ah, sim Então ela Atenção, galera do centro A sua representante está aqui A Raeli Monte a tua torcida, né? Que ela vai perder peso Ela está disposta a dar esse prêmio Não é isso? Para o bairro O prêmio Não é para o bairro, não, né? Fala o prêmio para o bairro Mas o dinheiro é seu, né? Com certeza Então tá bom, pessoal Então fique agora, né? Imagens, né? Com a Raeli sorrindo Juntamente com o kit O Pivita E vamos aí para as Para as próximas pesagens E aí E aí Legenda Adriana Zanotto